Olá, tudo bem? É um grande prazer estar aqui com vocês. Vou gravar mais um vídeo com base em um tema que já foi apresentado nos dois vídeos anteriores. E é demonstrando a presença de Deus nos negócios. Você tem feito isso? Você como servo do Senhor Jesus Cristo, como um cristão, independentemente da igreja que você congrega, independentemente da igreja católica, da igreja evangélica, não importa. Você tem demonstrado a confiança em Deus? Eu antes convido a você a se inscrever no nosso canal. Compartilhe também os nossos vídeos, deixe os seus comentários, porque é muito importante ouvir a sua opinião. Então vamos lá, demonstrando a presença de Deus nos negócios. Nos dias de hoje, os negócios estão muito atribulados. Muitas situações constrangedoras causadas pela pandemia do Covid-19. A minha pergunta agora é, você é um termômetro ou você é um termostato? Você consegue transformar o ambiente onde você está profissionalmente? Você consegue transformar a atmosfera deste local? Sabendo que as coisas não estão muito bem? Sabendo que muitas pessoas estão passando por grandes dificuldades comerciais, perderam clientes, perderam grandes oportunidades, desfazendo tudo aquilo que com muito empenho e dedicação foi construído. E você consegue, através do seu modo de agir, através das suas expressões, mostrar a todos que você é um termostato. E que você, diante das situações nas quais o mercado está vivendo, você consegue trazer a tranquilidade, através das suas ações, do seu modo de falar, do seu modo de agir? Você consegue fazer isso? Você consegue entender que, independentemente das pessoas com quem nós vamos conversar, nós precisamos expressar de maneira positiva que nós conhecemos a Deus? Se você vai em um local, se você vai receber alguém na sua empresa, você tem que primeiro, antes de mais nada, antes de se reunir com os seus vendedores, executivos, a diretoria, enfim, você tem que ter um momento com Deus. Você tem que conversar com Deus, você tem que adorar, louvar, mesmo que seja em silêncio, só você e Deus e mais ninguém, para que Deus te dê condições para poder falar e agir segundo a vontade dEle. Muitas pessoas conseguem fazer isso, e você consegue? Você tem tido esta oportunidade, eu tenho tido esta oportunidade, de conversar com Deus, de falar com Deus, de pedir para que Deus sente na sala de reuniões comigo e me ouça e também me ensine. Nós precisamos, como cristãos, servos do Senhor, não apenas colocar abaixo do nosso slogan, nós confiamos em Deus. Nós temos que expressar a nossa confiança, nós temos que mostrar a todos que estão envolvidos com o nosso trabalho, que realmente nós confiamos em Deus. que nós temos condições de ser usados por Deus e levar a paz, a tranquilidade, mesmo diante de tantas situações pelas quais nós estamos envolvidos. Nós precisamos ver que no nosso barco, que está num monte de situações difíceis, Jesus está dormindo e na hora que Ele se levantar, Ele vai acalmar as tempestades. Eu quero ler com você, Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz assim, O que você diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Você tem usado bem as suas palavras diante de tantas situações pelas quais o mundo, neste momento, está passando? Ou que, diante de outras situações que você vai passar, você tem usado bem as suas palavras para trazer o ânimo, o conforto, a paz, a alegria e manifestar o amor e a comunhão que você tem com Jesus? Olha só no livro de Marcos, capítulo 35 até o versículo, capítulo 4, no versículo 35 até o versículo 41. Olha só que bacana. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos, Vamos para o outro lado do lago. Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com Ele. Você tem ido com Jesus? E os outros barcos nos acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que eles estavam ficando cheios de águas. As situações difíceis causadas pela pandemia estão batendo muito forte na nossa empresa. Muito forte. Você pode dizer assim, mas Jesus está com você. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então, os discípulos acordaram e disseram, Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então, Ele se levantou, falou duro com o vento e disse para o lago, Silêncio, silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Eu tenho certeza que essa situação que todos nós estamos vivendo é o momento onde nós estamos tendo para aprender, para compartilhar, para ensinar, porque eu sei e eu acredito que tudo vai ficar calmo. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí Ele perguntou, por que é que vocês são assim tão medrosos? E nós sentimos medo, isso é natural, mas precisamos mudar a atmosfera pela fé. Diz a palavra ainda, vocês ainda têm fé? Você tem fé? E os discípulos, cheios de medo, disseram uns aos outros, Que homem é este que manda até o vento e as ondas do mar? As pessoas vão perguntar, que Deus é esse que você está servindo? Que diante de tantas dificuldades e lutas, tem feito o vento acalmar e também as ondas? Seja intermostável. Se a temperatura do ambiente estiver elevada, chame o Senhor Jesus e acalme o seu coração. Porque eu tenho certeza que nós teremos muitas oportunidades para compartilhar a vitória que nós vamos ter e você também. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.